Música Sabe aquele docinho que não pode faltar nas festas? Hoje nós vamos aprender a fazer um tipo diferente daquele conhecido como branquinho aqui no sul do país. É um docinho à base de feijão branco e quem nos ensina é a nutricionista Helena Gorziza. Quando a gente fala em feijão, a gente logo pensa numa feijoada, num feijão tropeiro, enfim, em algum prato salgado. Mas hoje a gente vai aprender a fazer um docinho de feijão. E quem vai nos ensinar é a nutricionista Helena. Helena, como é que surgiu essa receita? Na verdade eu pesquisei essa receita de feijão branco, testando várias receitas. Eu digo, olha, essa massa de feijão, de repente a gente pode transformar num delicioso doce de feijão. E o feijão é uma leguminosa muito importante na nossa alimentação, né? Quais são as propriedades do feijão branco especificamente? É, na verdade é uma leguminosa, ela é produzida em vagem, né? Como toda leguminosa é produzida em vagem. Tem todos os tipos de feijões que são branco, preto, carioca, o feijão jalo. Nós aqui no sul utilizamos muito o feijão preto. E lá no nordeste, lá pra cima, lá pro Rio de Janeiro, eles usam carioquinha e fazem também as feijoadas, né? Mas utilizam bastante mais, bem mais o feijão claro. O feijão branco é um feijão diferenciado. Ele não é muito consumido no dia a dia. Mas o feijão preto, né? Aqui no sul especificamente. E o feijão branco, ele é riquíssimo em nutrientes, as propriedades dele é de ferro, ele tem cálcio, ele tem magnésio. Aqui o cultivo não é muito comum, mas ele pode ser facilmente encontrado nas redes de supermercado. Esse feijão a gente encontra facilmente. É uma receita diferente, né? Que a gente pensou em fazer um feijão doce, né? Que já é uma coisa mais diferenciada. E é facílimo. Anote os ingredientes para fazer os docinhos de feijão branco. Uma xícara de feijão branco. Quatro xícaras de água. Uma xícara de açúcar confeiteiro ou açúcar refinado. Uma colher de chá de essência de amêndoas. E manteiga. Nós temos então, Helen, aqui ó, eu vou colocar uma xícara de feijão seco, né? E aí tu coloca uma xícara para quatro xícaras de água. Por que que eu faço? Eu vou hidratar. Ó, quatro xícaras de água, enfim, né? Mais ou menos isso aqui, ó. Que vai ficar nesse segundo passo que tá aqui, né? Que é o feijão hidratado, como a gente já tem aqui de exemplo. Isso, todas as leguminosas, ervilha, lentilha, todas as leguminosas que tu for usar, esse é o primeiro passo. Primeiro hidrata. Isso, sempre hidratar o grão, porque ele facilita o cozimento, ele deixa o grão bonito. Olha só, aqui já hidratei, ó. Tu vê a diferença, né? Quanto tempo para hidratar? Olha, no mínimo quatro horas, tá? Olha só a diferença do grão, né? Hidratado, olha só, fica lindo, né? Então, depois do feijão hidratado, Helen, que ele ficou dessa forma, eu escorri a água e aí vou colocar na minha panela aqui, ó. E vamos colocar uma água novamente e deixamos cozinhando em torno. Como ele já tá hidratado, ele vai cozinhar em torno de uma hora e meia, duas horas. Se fosse a pressão, ia ser bem mais rápido, ia ser assim, uns 20 minutos, você já tinha que tá abrindo a panela. Na verdade, nós vamos ter que deixar o feijão cozinhar dessa forma aqui, ó. Tá ok? Então, ele tem, exatamente, a gente vai escorrer e ele vai ficar, não um purê, né? Tu vê que tem os grãos ainda. E aí ele vai ficar assim, ó. Quando tiver nesse ponto aqui, porque às vezes o teu fogão tem uma chama mais baixa, né? Outra mais alta, então tu vai ter que realmente usar o olhômetro, né? Pra ver se tu chega nesse ponto assim. Um feijão bem cozidinho. Aqui, Helena, nessa receita, a gente usa, então, só os grãos, né? Depois de cozinhar o feijão, sobra esse caldo, que na verdade não vai ser usado na receita, mas pode ser usado em outras opções. É verdade, esse caldo, ele é muito nutritivo, olha só, ele chega a ser assim, ó, cremoso, gelatinoso, olha só. Tá vendo a consistência? Então, a gente pode fazer cremes, salgados, sopas, com legumes, pode aproveitar de diversas formas. Não jogue fora esse caldo. Não desperdiçar, né? Não desperdiça, ele é muito bom. Aproveitar os nutrientes. Sim, estão presentes aqui, com certeza. Helen, agora nós vamos colocar o feijão no liquidificador pra fazer a nossa pasta de feijão, pra fazer o doce de feijão branco. Então, vamos colocar aqui no nosso liquidificador o feijão já cozido, frio, de preferência, porque é mais fácil de trabalhar, tá? E escorrido, né? Como a gente fez anteriormente. Agora nós processamos, temos que ter cuidado, né? Vamos processando aos poucos, que é uma massa. Vamos ver. Tá chegando no ponto, ok? Ó, perfeito. Esse é o ponto, então, Helena. Isso. Fica um creme, né? Isso. Perfeito, ó. Agora, o próximo passo, depois da nossa pasta pronta, né? Que foi uma pasta bem densa, nós vamos colocar aqui na panela e vamos colocar o açúcar confeiteiro, pra depois, Helen, tem um segredinho. Por que que eu tô botando na panela antes de peneirar? Porque eu vou peneirar tudo isso aqui, né? Porque tem a casquinha do feijão e nós não queremos. Tem pessoas que gostam, porque a casca é rica em fibras, tá? Tem pessoas que colocam coco, enfim, mas eu quero um doce mais fino, tipo marzipan. Que a gente coloca amêndoa nesse doce, nessa base aqui de feijão branco e fica o marzipan. Agora, Helena, eu vou colocar uma xícara de açúcar confeiteiro, mas, caso tu não tenha açúcar confeiteiro, tu pode usar teu açúcar refinado sem problema nenhum. Porque, claro, com açúcar confeiteiro, é como eu te falei, vai ficar mais aveludado, né? Aquele açúcar confeiteiro é um açúcar que já é... Mais leve. Sim, bem mais leve, que não vai ter, né? Aqueles cristais e vai dar o ponto bem rápido. Então, agora, fogo aqui na nossa panela. Vamos aquecer essa mistura. E aí, só aquecendo, pra mim, fazer a minha massa peneirada. Aí fica mais fácil pra peneirar também, né? Depois de aquecer. Exato, é esse. É um truque, porque se tu for fazer a massa e colocar o açúcar aqui frio e peneirar, vai ficar um tempão, tu não vai conseguir passar na peneira, né? Então, aqui aquecido vai te ajudar a passar bem rápido. Helena, e se alguém quiser fazer essa receita com outro tipo de feijão, é possível? Olha, eu já fiz outra vez com carioquinha, mas não fica uma cor e o sabor não fica igual. O ideal é o feijão branco mesmo? É o feijão branco, que dá essa massa perfeita, assim, pra fazer esse doce. Tá legal. Agora, Heli, nós vamos passar na peneira. Já chegou no ponto, aquecemos. Vamos lá, então. Passamos aqui na nossa peneira. Qualquer peneira que tu tiver, né? Em casa. Tu viu que não tá muito quente, Heli, mas assim, tá saindo uma fumaça, assim, não é cozinhar o doce. Realmente é aquecer pra facilitar a nossa peneira aqui. Agora aqui eu tenho que passar na peneira. Vai peneirando aqui. Aqui tem que ter um pouquinho de paciência, mas vai rápido. Então, Helena, depois de passar na peneira, volta pro fogão, né, pra acertar o ponto da massa, né? Como é que é agora? Isso mesmo, Helena. Ficou essa massinha, ó, bem lisa, bonita. Bem levinha. Vai pra nossa panela. Aí nós vamos colocar as essências, que esse é o óleo de amêndoas. E pra quem não tiver, ah, não encontrou de amêndoas, não vai deixar de não fazer o doce, que é maravilhoso. Não esqueça. Pode usar uma casquinha de limão ralada, como eu falei. Pode utilizar baunilha, que fica muito delicioso também. Tá. Ok? Então vamos colocar a nossa essência. De amêndoas, né? De amêndoas doce, porque tem amêndoas amargas, tá? É uma essência de amêndoas doces. Olha que cheirinho, perfumoso, né? Tem um cheirinho no ar, né? Uma delícia. Uma colher, né? Não exagera, porque realmente a essência não pode ser demais. Vai pra nossa panela. E aí nós vamos dar o ponto, Helen. Pra ficar em ponto de fazer os nossos doces. Docinhos, ou como eu falei, pode ser um marzipan. Que aí a gente pode dar um banho de chocolate, né? As pessoas mais habilidosas, que querem criar, assim, os seus doces. Podem personalizar da maneira que acharem melhor. Mas, claro. Fica lindo. Agora, Helen, aqui eu vou dar um ponto no nosso doce. Qual é o ponto correto, assim, né? O pessoal que faz negrinho, branquinho, tu vai mexendo o leite condensado e ele vai ficando, a consistência é bem mais grossa e vai pegando o ponto correto. Daí, qual é o ponto correto? É quando tu mexeu e apareceu o fundo da panela e vai vir aquela massa bem consistente, assim. Então, isso aqui leva em torno de 10 a 15 minutos nós mexendo aqui na panela. Fica bem parecido com o ponto do branquinho mesmo, né, Helena? Isso mesmo, tu viu? Olha aqui, ó. Perfeito, né? Olha aqui, né? Então, tá prontinho já. Podemos tirar e fazer os nossos deliciosos doces de feijão branco. Vamos lá? Depois da massa pronta, então, a gente deixa esfriar um pouquinho, né, Helena? E tá na hora aí de fazer os docinhos. Isso, vamos fazer a nossa fábrica de doces. Vamos lá. Passamos uma manteiguinha na mão pra não grudar a nossa massinha. E aí vamos fazer os nossos docinhos, né, olha só. Então, essa aqui eu vou fazer com açúcar cristal, com os doces de balcão aqui, ó. É, mas pode ser feito pra vender, não é? Pode? Com certeza. É uma alternativa até, é uma alternativa de renda, né? Isso, e tu viu que é muito em conta, né? Muito barato. Muito mais barato, né? E principalmente, hoje em dia, a gente quer uma alimentação mais saudável. Tem festa, né? Aniversário, festa de criança. É uma alternativa, né? É verdade, perfeito. Gente, olha só que lindos que ficaram os nossos docinhos de feijão. Tá pronta a festa, né, Helena? Isso mesmo, agora é só chamar nossos amigos pra degustarem, né? Vamos provar, então. Vou chamar os nossos colegas, o Charles, o Paulo, os cinegrafistas, que estão gravando aqui, a jornalista Raquel, que tá nos acompanhando. E vamos lá, então, né? Por favor. Vamos ao sacrifício. Uma delícia. Quem disse que é feijão, né? Muito bom. O que acharam? Muito bom. Eu acho que não vão achar que é feijão, né? Não. Que ótima alternativa para comer um doce saudável. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br E você também pode assistir as reportagens do programa através do endereço tv.emater.che.br E se você tem alguma pergunta, uma sugestão ou quer mandar um recado pra gente, anote aí o endereço. E está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!